Nesse exato momento está acontecendo a primeira guerra mundial cripto da história da humanidade. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o meu link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações. Então bora lá meus amigos. Olha só, a Ucrânia, Bitcoin e a Primeira Guerra Mundial Cripto. Eu vou compartilhar aqui uma matéria que foi publicada no portal do Bitcoin de origem do The Crypt. E a gente vai fazer alguns comentários a seguida. O maior conflito militar europeu desde a Segunda Guerra Mundial está acontecendo na Ucrânia e o Bitcoin pode moldar o resultado. Nas palavras do Washington Post, a batalha entre Rússia e Ucrânia é a Primeira Guerra Mundial Cripto. Pois ambos os países descobriram as vantagens de uma moeda sem fronteiras e sem controle centralizado. Pessoas ao redor do mundo já doaram milhões em criptomoedas a organizações não governamentais que tentam defender a Ucrânia da invasão brutal da Rússia. Enquanto isso, alguns ucranianos estão recorrendo ao Bitcoin à medida que o pânico da guerra esgota os fundos dos caixas eletrônicos do país. A gente tem agora as criptomoedas sendo usadas dos dois lados. A gente vê a Ucrânia recebendo doações com criptos. Inicialmente ela tinha se recusado a receber. A gente não sabe o motivo pelo qual isso aconteceu. Mas o que acontece agora é que os cidadãos ucranianos estão tendo problemas em sacar o seu dinheiro nos bancos. Os bancos estão bloqueando e depois o pessoal fala assim Ah, é para não ter problemas em relação à economia e tudo mais. E a grande verdade, pessoal, é que os bancos não têm a quantidade de dinheiro necessária para devolver a todos os seus clientes. Tanto é que os bancos estão sempre extremamente alavancados. Então, hoje, por via de regra, você paga a taxa para o banco. Existem alternativas para você não pagar, como aqui no Brasil, por exemplo, você solicitar uma conta sem tarifa. Pode parecer absurdo, mas se você for até o banco falar com o gerente, isso é só presencialmente que você consegue. Você fala assim, olha, eu quero uma conta sem tarifa. Ele vai te passar um papo, talvez fala que essa conta não existe, ou então que não tem como fazer isso, vai tentar te dar um chá de cadeira. Mas, se por ventura ele se recusar, você fala assim, então tá, eu vou abrir um bacen contra você e contra essa agência aqui por estar se recusando a abrir uma conta sem tarifa. Você pode, enfim, tem várias alternativas, não só no Brasil, mas no mundo todo, para você não pagar taxa. Só que via de regra, não exceção, a regra, a gente paga a taxa para o banco. Inclusive, tem gente que paga altas taxas. E o banco, na verdade, usa nosso dinheiro para emprestar para outras pessoas. Então, é como se ele estivesse fabricando dinheiro do zero. Porque, efetivamente, ele não tem todo aquele dinheiro das pessoas que colocaram lá. O banco, ele sai emprestando aí loucamente, claro que tem regras para isso e tudo mais, mas não cai nessa, tá, não cai nessa daí não. Então, se todo mundo saca menos tempo, ele não consegue. E o que vai acontecer com os bancos na Ucrânia, pelo menos até os bancos internacionais que trabalham especificamente na Ucrânia, lá naquela região, e os nacionais ucranianos vão quebrar, vão se extrapolar, tá, é isso que vai acontecer. Eles não tem como pagar todo mundo. Então, isso geraria um conjunto de cascata de problemas, um ciclo de problemas sem fim dentro do país. E é óbvio que o governo ucraniano sabe que os bancos trabalham extremamente alavancados. Todo governo sabe disso. Quem não sabe, normalmente, é a pessoa que está colocando dinheiro lá dentro. Mas, no geral, os governos sabem, né, não é um segredo isso daí. É, no máximo, uma informação não muito compartilhada. Então, de primeiro momento, a Ucrânia começa a usar Bitcoin, criptomoedas, para doação, aliás, começam a aceitar doação em criptomoedas, e usam isso para se fortalecer militarmente, para se defender contra a Rússia. Os cidadãos ucranianos estão usando criptomoedas para fugir da repressão estatal e bancária, que está ocorrendo na Ucrânia, né, para proteger o seu capital. Só que, do outro lado, vem a Rússia. A Rússia, simplesmente, passou por um período que ela acumulou muitos dólares, ela acumulou muito ouro, ela acumulou, ela fechou contrato com a China, né, então, tem um contrato de 30 anos, lá, de comercialização com a China, ou seja, daqui a 30 anos, dependendo do que eles fizerem, nem restrição mais vai ter. E eles, e a verdade é que o Vladimir Putin, ele já estava totalmente preparado para isso tudo. Poxa vida, o cara é presidente desde 1999, né, o cara tem muita experiência nisso, sem contar o período que ele foi agente e ainda diretor da KGB. Gente, a agência de espionagem russa, o cara, simplesmente, foi diretor da agência de espionagem russa. Então, assim, existe um grau de informação que a gente sabe, né, tem coisa que a gente sabe, né, eu citei lá no meu outro canal, olha que interessante, eu tenho aqui, eu tenho um Samsung S20 aqui, eu tenho um Samsung S21 e já tenho o Samsung S22. Algo que eu sei é como é a cara desses celulares, eu conheço como eles são, eu tenho essa informação. Vai ter um Samsung S23 ou uma nova geração de celulares ou, de repente, a Samsung decidiu que vai ser o último? Provavelmente vai ter. Então, é uma informação que eu conheço a existência, mas eu não sei, o cara, eu não sei especificamente qual é essa informação. Mas, ainda existe o grau de informação que a gente nem sabe que existe. Então, é como se você quisesse algo que você não sabe o que é. Então, se você não sabe o que é, meio que você não tem como querer. Basicamente isso. Se uma pessoa, ela nunca viu um celular, vamos pegar um, um, alguma tribo indígena que nunca teve contato com civilização externa e tudo mais. Como que ele vai querer saber qual é o modelo de celular que tá rolando e tudo mais, se nem energia elétrica, nem internet, nem, nem nenhum tipo de tecnologia ele tem. Como que ele vai querer saber isso daqui? Então, esse é o tipo de informação que ele nem sabe da existência. Ele não sabe que existe celular, então, muito menos modelo S, não sei o que, muito menos criptomoeda e muito menos tudo relacionado à tecnologia. Então, quando se trata de ações estatais, governamentais, assuntos de guerra e tudo, a gente analisa, tem os especialistas falando, olha, a Ucrânia fazia parte da União Soviética, a OTAN foi feita, você vai ver toda essa explicação completa aí. E agora a Rússia quer a Ucrânia de volta, mas na verdade ela não era, a Ucrânia não era da Rússia, era só no período da União Soviética e eles se uniram e não sei o que. Isso tudo é superficial. A gente não vai saber os reais motivos disso tudo, no máximo daqui a 20, 30 anos. Eu estou com 33, quando eu tiver os meus 53, 60 anos de idade, talvez esse tipo de informação esteja disponível. Mas agora tudo o que vemos são informações superficiais. A mídia não tem o interesse de realmente ir ao fundo. A mídia serve para te entreter, para fazer você ficar parado em frente à TV, para te vender comerciais. Quando é no computador, é para você clicar aqui, ou pelo menos visualizar os anúncios que aparecem. É para isso, não serve para outra coisa. A mídia é para isso, falando em celular, está me oferecendo aqui com desconto em todo no Fast Shop. Olha só. Então, até hoje a gente descobre coisa lá do nazismo, gente. Até hoje a gente descobre coisas assim que aconteceram na Primeira, Segunda Guerra. Quanto mais o negócio está acontecendo agora, quanto mais é do outro lado do mundo e tudo. Se duvidar, nem o povo ucraniano, nem o povo russo está entendendo muito bem o que está acontecendo. E a informação até chegar aqui para a gente já está totalmente distorcida. E em determinados momentos, há interesse que justamente a informação chegue dessa maneira até nós. Há interesse que a informação chegue apenas de maneira superficial e não aprofundada. Então, diante de tudo isso, só o que a gente pode observar e tirar como conclusão, que é útil aqui quem acompanha esse canal, é o seguinte, Bitcoin vai valorizar. Ah, Marcos, vai valorizar mesmo? Estou falando vai, vai. Gente, olha só. Olha o sistema atual que nós estamos, nós vivemos. Eu falei aqui do banco para vocês. Os bancos aí extremamente alavancados, fabricando dinheiro do zero através de alavancagem. O Estado, quando ele quer, ele vai lá e fabrica mais dinheiro também. E aí? Você acha que isso daí vai até quando? Você acha que a pirâmide do INSS aqui no Brasil vai até quando? Você acha que a pirâmide do Bolsa Família, Bolsa Brasil, Bolsa não sei o que, vai até quando? Isso daí não tem como durar, gente. Que garantia você tem que o político realmente, a classe política realmente está auditando o dinheiro e tudo mais? Não é garantia nenhuma. Então, a alternativa que temos para agora são as criptomoedas. E sempre que estamos em momentos extremos, vemos que justamente as criptomoedas estão servindo como solução. Elas não são a salvação da humanidade, a salvação do sistema financeiro. Preste muita atenção nisso que eu vou te falar. As criptomoedas vão trazer para esse momento, talvez apenas para essa década, uma oportunidade de ascensão financeira. Quem vai ganhar dinheiro? É o cara que está comprando Bitcoin e criptomoedas agora. É o cara que está comprando agora. O cara que esperar 2, 3, 5 anos, 10 anos, ele não vai mais ganhar dinheiro com isso. Não tem como. Não vai ter como esse cara ganhar dinheiro ainda. Ele vai ganhar dinheiro de repente fazendo trade, alguma ação decorrente a isso, mas decorrente a valorização, que é o intuito principal do hold, ele não vai ganhar dinheiro. Quem vai ganhar é você que está comprando. Cara, é tão óbvio isso. Tão óbvio. Mas tem gente que não percebe. Eu estou falando. Você vai ganhar dinheiro com esse negócio. Para não ganhar dinheiro com cripto e para o negócio não funcionar, só mesmo The Walking Dead aí acontecendo e tudo. Não sei, a gente está sendo picada. De repente, né? Vai virar tudo zumbizado aí, velho. Pode ser, eu não sei. Não sei não. E com isso tudo, eu digo, vai valorizar. Olha a Venezuela, o que que deu aí? Chegou lá o pistolão. Ah, é proibido usar Bitcoin. É. Mas o que que ele fez? Ele colocou um sistema à frente da população. Por consequência, a população sofreu e o sistema não foi pra frente. Daí, veio com o Petro. Ah, criptomoeda venezuelana. Adiantou alguma coisa? Não adiantou porcaria nenhuma. Pessoal tendo que caçar para comer. Coisa assim que é uma ação muito digna a se fazer, para se alimentar. Desde que você trate o animal com o respeito que ele merece pelo fato de que a vida dele seja usada em pró do mantimento da sua vida. Muita gente teve que comprar carne podre e comida estragada para comer. Tiveram casos de gente que estava comendo cachorro. Eu já contei esse caso aqui várias vezes. É porque me chocou muito o cara que escreveu a carta lá falando assim, meu, eu estava pensando em caçar aqui porque eu moro próximo de uma floresta. Mas eu fiquei pensando, o que os outros vão pensar de mim se eu for caçar animais para comer? Passou uns dias e ele descobriu que o... Que... Ele não estava mais ouvindo um latido do cachorro do vizinho. O que aconteceu? Adivinha. O vizinho comeu o cachorro. Não tinha o que comer, velho. E ainda tinha que comprar comida para o cachorro. Então o vizinho foi lá e comeu o cachorro. Daí o pessoal vai falar assim, eu não vou trabalhar com Bitcoin porque isso é contra a lei do Estado. Você tem três filhos para sustentar. Você tem a sua lojinha lá. Você tem sua esposa aqui. Que ela é sua companheira, ela está com você. E aí? Você vai deixar a peteca cair? Você vai deixar os seus filhos e a sua esposa passarem fome? Porque você... Porque é contra a lei? Você trabalhar com cripto? Não. Os lojistas começaram a colocar plaquinha na loja. A gente vai trabalhar com Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, Avax, blá 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 blá. Plaquinha lá na loja. Salvou a população? Não salvou. Resolveu o problema da nação venezuelana? Não resolveu. Mas uma ajuda para algumas famílias em específico, realmente isso deu. Tomar esse tipo de ação resolveu alguma coisa. E com isso a gente pega outros casos. Argentina. Argentina vinha passando por uma linha de queda. Uma queda abrupta. E começou essa queda... Amenizou um pouco por conta da entrada das criptomoedas. El Salvador. Aumento de 30% no turismo. Cara, 30% no turismo. Olha só, que maravilha. Ainda a gente viu várias empresas indo para lá. Ou seja, novas oportunidades de emprego. Novas oportunidades de ganhar dinheiro dignamente. Agora vamos para os atuais. Ucrânia recebendo ação. Povo da Ucrânia fugindo da opressão estatal e opressão bancária. E opressão da Rússia também. Rússia. Agora esse é o ponto. A Rússia, muito provavelmente, vai usar as criptomoedas para fugir das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, pelo OTAN no contexto geral. Cara, como eu disse, Putin desde 1999, ex-KGB. Você acha que ele não sabia o que estava para acontecer? Claro que ele sabia, cara. Ele está preparado para mais cenários do que efetivamente vão acontecer. Talvez ele esteja mais preparado do que efetivamente o caso real que irá acontecer sobre a Rússia. Então, por isso, por esses outros motivos, o Washington Post está falando que essa é a primeira guerra mundial cripto. Ucrânia, o governo ucraniano usando de uma forma, o povo ucraniano usando de outra, o governo russo usando de uma outra forma ainda, e o povo russo usando ainda de uma outra forma. O povo russo está me mandando dinheiro, tirando do, passando a moeda, o rublo russo, para a criptomoeda. Poxa vida, o Bitcoin, em estatística de moeda mundial, considerando o Bitcoin pau a pau com dólar, euro, como se fosse uma moeda fiat, ele está em 14ª colocação a nível mundial, gente. Isso não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não. Bom, te convido aí a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa um like e até mais.